Ok, uma estreia, um teaser do que vai ser daqui a bocado. Estou aqui com o Martim, estou aqui com o Tony, estou aqui com o Bruno da Lick e... E vamos fazer uma live stream no canal da Faunaus, por isso passem aquele link na descrição e vejam o live stream, façam-vos as suas perguntas, vamos estar a falar sobre tudo acerca dos novos Blaway 1.820. E onde é que ele está? Toda a família está ali ao fundo. Ah, eu tinha isto muito bem preparado. Está aqui e há uma coisa muitíssimo importante, que vai haver um giveaway, por isso vejam daqui a bocado este live que eu vou estar aqui com a malta, um ambiente descontraído a falar do telemóvel e do lançamento. Está bem? Tchau!